Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Um dos pecados mais perigosos em relação à nossa salvação é o orgulho. O orgulho é uma venda mortal que não nos deixa ver os nossos próprios erros. E só Jesus pode tirar essa venda. Hoje caia de joelhos, humilhe-se diante dEle, para que no tempo certo Ele lhe exalte. Oremos? Deus grandioso, hoje é o dia de nos humilharmos diante de Ti. Não queremos viver cegados pelo pecado. Queremos sim abrir os nossos olhos, enxergar os nossos erros e nos humilharmos diante da Tua presença. Oramos e lhe agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. 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 Amém.